Música 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 Eu di um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar Comi uns bichos estranhos Com um tal de gergelim Música Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipin Música Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um grande alho Nas casas Bahia Vem forte, vem forte Vamos rir Tanta alegria A minha felicidade É um cremeário É um cremeário Na cavar Bahia Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam Me acharam nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Ana Júlia Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh, 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 oh Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício Só se precisa, cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece a alma O amor é o calor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado Mas tudo que acontece na vida Tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício Só se precisa, cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor Que aquece a alma O amor é o calor O amor é o calor Que aquece a alma Que aquece a alma O amor é o calor A real good time A real good time I'm a shooting star I'm a shooting star Leaping through the sky Like a tiger Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go 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 There's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now Cause I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship On my way to Mars On a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a sex machine Ready to reload Like an atom bomb About a war Explode I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make a supersonic woman out of you Don't stop me Don't stop me Don't stop me Hey, hey, hey Don't stop me Don't stop me Ooh, ooh, ooh Don't stop me Don't stop me Have a good time Good time Don't stop me Don't stop me Oh, I'm burning through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me Try to have a good time Don't stop me Yes, I'm having a good time I don't wanna stop at all No wonder No wonder It's for you I don't stop me When I ask Obrigado.